DJ Lica da Serra, 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 aqui não tá ninguém de brincadeirinha não, filho da puta Olha, olha a Francine, olha a Alícia, só de ciririca ela tá ficando rica Olha a Francine, olha a Alícia, só de ciririca ela tá ficando rica Só de ciririca ela tá ficando rica Tem fama de puta, piranha, vou acabar com sua vida agora Fica de quarto em cima da cama, implorando por piroca Acabei de gozar, toma sua nota e vai embora Acabei de gozar, toma sua nota e vai embora Eu vou te falar, mano, bota ela de cara, pega ela de frente Espirro, lança pro alto Eu vou te falar porque eu sou sem vergonha No baile do Serrão, fudu ela na onda da maconha Acertei no alvo, vem cá meu amor C-ca-catuquei tão forte que ela se apaixonou Acertei no alvo, vem cá meu amor C-ca-catuquei tão forte que ela se apaixonou De tanta novinha, do peitinho e do bundão Joga, 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 joga pro patrão Joga, 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 joga pro patrão Joga, 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 joga pro patrão Cabelo na bala, sempre portando malote Sorriso de tralha, sabe que me deixa fraca Lala é o traje de Pitbull da quebrada Eu gosto do DJ MK com postura de pitbull Pitbull, pitbull, pit, pit, pitbull Tem cara que fode muito, ai caralho que delícia Soca soca, que delícia, soca tudo na mina Soca soca, que delícia, soca tudo na mina Vem de frente, vem de costas, vem de frente, vem de costas De qualquer jeito tu bota, vou maltrata tua pirão Vem de frente, vem de costas, vem de frente, vem de costas De qualquer jeito tu bota, vou maltrata tua pirão Léo, Léo Bala, porra, porra, porra É o VR Silva, porra Tem que respeitar Greta o nome da brava União dos cria, porra Penda, 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 penda Penda, 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 penda Penda, penda Penda, 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 penda O cara que mais históri a música na internet, né?